Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é um FD, ficção em debate de anime de temporada da temporada passada. Primeiro que eu tô fazendo é a temporada passada. Ainda não fiz um review mais amplo da temporada de outono, que é anime por anime, que é aquele esquema de fazer uma live e tal. Não terminei os animes ainda, os animes não acabaram todos, então tô enrolando um pouco nisso, mas já vou começar já a fazer os de temporada. É perigoso isso aqui sair depois da live, né? Porque vai sair lá pra janeiro. Então, apesar de eu começar a fazer antes os reviews, a live vai sair antes provavelmente, porque live é imediato, anime é agendado, né? Então hoje eu tô fazendo aqui esse review do anime Samurai X, ou Kurauroni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan. 2023. Comentando um pouco dessa versão de Rauroni Kenshin, né? Eu comi bola no anime do Shaman King, quando lançou, de não ver o antigo junto com o novo, uma nova versão pra comparar. Fiz isso aí com o Digimon, por exemplo, e com outros animes, como Hunter x Hunter também, por tabela, né? Entre outros animes que tem reboot, ou remake, no caso, né? No caso de Soul Eater é remake, no caso de Samurai X é remake também, né? E teve Trigon, que teve um reboot, né? Reboot barra continuação, barra, sei lá, prequel anterior, né? Mas dá pra comparar uma coisa com a outra, entendeu? O cenário de Trigon, entendeu? O cenário de Jimon, entendeu? O cenário de Hunter x Hunter. E as suas facetas, né? Shaman King, eu comi bola, e Rauroni Kenshin, eu não queria fazer isso, né? Daí eu comecei a ver o anime, apesar de ter visto já o anime parcialmente, e o mangá também ter lido parcialmente. Eu nunca terminei Samurai X 100%. É o mangá que eu sempre parei na saga do Shishio. Por algum motivo eu parava no mangá, no anime e na saga do Shishio. Eu nunca passava da saga do Shishio. E eu vi os especiais depois, né? Então eu não terminei esse arco final, pelo menos no outro anime, pós Shishio. Eu nunca terminei, tô vendo agora. Aliás, tô vendo agora mesmo, eu tô acompanhando lá no anime inicial, né? No anime que é, deixa eu ver aqui, olha o que ele é. A primeira versão, adaptação no mangá, mangá de Samurai X, que eu tenho aqui, mas nunca terminei de ler. 28 volumes, tá ali, não termina esse negócio. Esses especiais aqui que são importantes também, alguns são legaizinhos, né? Histórias paralelas também, expansão do cenário e alternativa. Nossa, quanta coisa, mano. Pelo amor de Deus. Comercial alternativa. Não conheço Samurai X a fundo. Eu tenho uns amigos da minha primeira geração de otaku, né? Quando a gente era pirralho, eu tinha uns 16, 14 anos. Ah, tá, sei como é o mangá esse aqui. E, mano, a gente era muito fã de Samurai X, né? Na época era Samurai X, Berserk, Naruto, as coisas da Cavalador Zodíaco, né? A primeira geração de otaku, digamos, quando a gente começou a ser otaku, né? E aqui temos várias adaptações, em vários especiais, incluindo 2023. E eu tô procurando a primeira adaptação, tá? Não especial, a primeira, a primeira mesmo, né? O anime que eu tô vendo agora, aliás. Esse OVA eu vi, aliás, esse OVA. Record Story, vamos ver. É, acho que é essa. É essa aqui. Essa é a primeira lançada em 1996, olha lá. E até 1998, é um anime noventista. E eu tava comparando um com o outro. Esse anime aqui, ele tem uma nota maior que esse aqui, né? Que vocês podem ver que ele é mais bem conceituado. Mas, sendo sincero, depois de ver Samurai X, assim como Cavalador Zodíaco, né? Eu tenho uma opinião do Cavalador Zodíaco que foi se moldando no decorrer do tempo. Moldando no sentido negativo, né? Samurai X, ele... Eu era muito fanboy, né? Mas, depois de ver de novo, eu vi que Samurai X como Shonen. Shonenzinho de Samurai. Ele é fraquinho, tá? Ele não é grande coisa. O melhor arco de Samurai X é o do Xixiu. Depois eu não vi o resto. E os especiais. Os especiais são legais, mas... A trama como um todo, os personagens, os pequenos arcos ali. O arco do, sei lá, do... Do Aoshi. O arco do, sei lá, do outro lá do... O cara da... Sem xin, sem gome lá, o Saito. O arco do Jin-e, né? O próprio arco de Sanazuki. Não... Ah, é um teclado, Link. Que chatice é um teclado, não. É, o arco do Sanazuki. O arco do, sei lá, dos fillers ali, que não é filler e é filler ao mesmo tempo, né? Então, Samurai X é um mangazinho, um mangazinho, uma história em geral, né? Meia boca, tá? Meia boca mesmo. Então, apesar da nostalgia, anime famoso, década de 90... Mano... Comparado com os chineses atuais, tipo, Jutsu Kaisen... Tipo, mesmo até One Piece, você pega aí um My Hero Academia... Pega aí um, sei lá, um famosinho também, clichêzão... Um Demon Slayer da vida... Samurai X, ele é, na história, como a coisa se desenvolve, bastante noventista. Ele é simplão. Ele é tipo um Love Hina, é tipo uma coisa mais família, uma coisa mais Sessão da Tarde. Ele é um anime mais infantiló... Infantilóide, não. É um anime menos... Tem a dramaticidade dele, mas ele não tem aquela pegada que os animes mais shonen nos anos 2010, por assim dizer, em diante, que é herdeiros de Naruto, herdeiros de Bleach, herdeiros de One Piece, né? Embora One Piece não acabou. Ou Hunter x Hunter, que ainda mais não acabou. Mas outros shonens da vida, né? Mas tem muita coisa na mídia de seinen, né? Que os seinenes começaram a contaminar os shonens. Tipo o Duro Redouro, tipo o Jutsu Kaisen, tipo o Chen Salman. E... E Rarone Kenshin é uma época ainda onde tinha... Nossa, o gato apertou o F7. É uma época onde tinha bastante... Propostas de faixa etária, por assim dizer. Eu diria que as faixas etárias estão um tanto bagunçadas hoje em dia, tá? Mas vendo os animes, o anime da... Eu não sei que episódio eu tô, tem episódio de 60, coisa assim. Falta só uns 30 pra acabar. Mas... Terminaram com o do xixi já. Mas, assim... Relembrando o Samurai X, comparando um anime com o outro. O que destaca o anime mais antigão de 96, 98 pro anime de 2023. E que dá, de fato, a identidade do anime. E mata a pau o de 2023, nesse sentido apenas. É a trilha sonora. A trilha sonora, nostálgica e incrível, do anime de 96, 98. É sensacional. Aquela trilha sonora é de encher os olhos. Já o anime de 2023, a trilha sonora é genérica. Ela não tem a mesma identidade. Assim, não é o mesmo trabalho, sabe? A sonoplastia também, tá? Agora, no ato de animação, assim, de detalhes, assim, de direção, de detalhes de character design. De como eles vão manejando o plot, é equivalente, praticamente, tá? O Samurai X, pelo menos, não chegou no arco de Shio, né? Mas o arco da Osh, o arco do Saito, o arco de Samusuki, o arco do Jin-Ye. Porque, no primeiro anime, esses arcos são meio ruins, aliás. Eles não são tão bons, né? Nesse anime aqui, de 98. Agora, no de 2023, ele dá uma encorpada, em alguns momentos, tá? Ele tem uma característica mais madura. Ele é menos infantil do que o anime de 98. 96, 98, tá? Então, ele é um pouco mais interessante na proposta dramática, eu diria. Claro que depois tem o arco do Xixi, o que eu quero comparar, que ainda não teve o arco do Xixi no ano de 2023. Mas é o arco mais interessante. Em tese, eles são equivalentes. Apesar do de 98 ter uma pegada menos... A madura, por assim dizer. O de 2023, apesar de ser mais maduro, ele não é muito bom. Em alguns sentidos. Apesar de eu gostar da animação. Acho que a animação tá até um pouco superior em vários sentidos de luta, assim. De abordagem, porque o de 2000... De 2000, não. O de 98 é meio várzea, tá? Em alguns pontos. No sentido geral, assim, né? Do contexto estrutural da obra, né? No sentido de anime mesmo. No sentido de trabalho, de minúcias, né? Detalhes, né? Agora, quanto ao fato, além da animação tá um pouco mais primorosa, por assim dizer, mais esforçada. Também tem 25 anos de diferença. É muito tempo, 25 anos pra anime, né? Então, as técnicas mudaram muito. Tudo mudou muito. Mas eu achei a animação de 2023 muito competente. Em geral, tá? É um anime carinhosamente funcional, tá? Quanto ao filme, live act, eu tenho que terminar também. Eu não terminei os filmes. Mas, enfim. A história em si, né? A história do nosso querido Himura. Kenshin Himura. O cara que usa o estilo Hiten Tsurugi. Que é um estilo lendário e tal. Extremamente overpower. Que sempre é ameaçado. Assim, as batalhas do Samurai X, em geral, elas são meio... Eu acho elas bastante ruins, né? Como um shonen de combate de samurai. Samurai Shampoo humilha. Então, nesse nível de samurai. Pegando, assim, um Blade também. Blade The Immortal. Esperando no anime do Blade. Que o reboot do anime... O remake do anime é meio... De vez em quando, né? Ele tem um estilo diferentão. Mais um mangá, tô falando. Ou mesmo, sei lá. Você pega lá um mangá como... Bears aqui. Claymore. Que tem espada, né? Ou outro anime que tem espada também. Lobo Solitário. Não, não. Não, só é um mangá. Enfim. Animes de samurai em geral, né? Animes que trabalham com essa arte de shonen e com katanas, né? Eles tendem a ser, tipo, ruins em combate. E qual o Kingdon? O Kingdon, por exemplo, é um anime medieval, né? Que também tem batalhas de armas. É da história da China, no caso, né? O Kingdon tem batalhas boas no sentido de dramaticidade. Mas no sentido de técnica, é uma porcaria. E a mesma coisa acontece com o Samurai X. Ele não convence. As batalhas nunca convencem. Não é que nem um Shigurui, um anime lendário de Samurai aí. Talvez até um Samurai Afro Samurai. Sabe? É uma coisa que acontece em animatrix. Uma coisa que acontece em animes mais... Pro filmes mesmo. Que são batalhas mais interessantes. Samurai X, apesar de ser um clássico, ele não convence. Pelo menos não me convence, tá? Na parte de esmero dos combates. Você pega um combate, tipo, de Hunter x Hunter. Você pega um combate de One Piece. Você pega um combate até do Jutsu Kaisen, agora, que tá sensacional. E você vê a alma do negócio. Se você compara um combate Jutsu Kaisen. Um combate até de Naruto. Boas sagas ali. Naruto contra o Pain, por exemplo. Apesar da animação, né? Você pega um One Piece. Que, apesar de ser enrolado, os combates... De espadas não, né? One Piece também é meio... Na verdade. Mas... Pega um... Bleach também é meio... Naruto é melhor de combate. Do que Bleach e One Piece às vezes. Você pega realmente um Hunter x Hunter. Que é o apis do combate. Você pega mesmo animes como Jutsu Kaisen. E até Shen e Salman. Que até vai. Você pega ali animes mais fora da caixa. Tipo Demon Slayer. Que funciona também. Ou até My Hero Academia. Que ok. My Hero Academia é ok, né? Neutro, né? Tão bom, mas é ok. Tá? E aí Samori X ele peca. Isso. E você percebe que... Não sei se é por causa da adaptação em anime. Mas podiam melhorar do mangá pro anime. No anime... É. A adaptação poderia melhorar o mangá, né? Mas não melhora. Então no sentido de... A epicidade das lutas. Não. No sentido de história e plot profundo. De enredo ou arcos de personagens. Não tanto. Apesar de eu gostar do Saato. A Osh é o meu personagem favorito dos vilões. Principais. Eu gosto bastante do Iariko, né? Bastante da evolução do Iariko como samurai. Eu acho o Kenshin também. Um personagem... Ok, tá. Pacifista. Eu gosto do pacifismo dele e tal. Eu também sou pacifista, mas... Kenshin não me convence tanto, assim. O Kenshin é meio embolado, né? E tirando uma outra coisa. O autor. O autor não é muito bom. O pedófilo lá, né? Eu esqueci o nome dele. Ele não é muito bom. Vou pegar o nome do autor aqui se eu achar. Ele realmente não é muito bom. Bom, tá sendo sincero. Eu nem lembro o nome dele. É o cara que foi preso, acusado de pedofilia. É um dos... Ah, Nobuhiro Watsuki. Então, eu não acho Nobuhiro Watsuki... Ou melhor, o autor de mangá. Possível. Na verdade, apesar dele ter ali treinado o Oda, né? Porque ele era... O Oda foi assistente dele, se não me engano. O Oda do One Piece. É... Mano. É... Sendo sincero. Em geral, o aspecto do anime. Vai voltando pro anime. Deixa um pouco mais a ver com o Nobuhiro Watsuki pro outro lado. Que eu acho ele é um mangá kamediano. Mas... Os animes em si. A história do Samurai X, aquele cenário ali era Meiji. Bastante... Simplão, tá? Tá? E não consegue me trazer aquela nostalgia, como eu falei, de Cablero Zodíaco da vida. Que é meio tola de achar que as coisas são boas. Não engana. Não me convence tanto mais. Então, esse 2023, comparando também com o de 98 e 96, por tabela. Ele é equivalente. Mas ele é mais dramático, mais sério. Essa maturidade dele me engrandece. A animação, eu acho, da hora. Eu gosto bastante de como eles estão trabalhando como homenagem, como respeito à animação. É... A animação de 96, 98 era mais baixo o orçamento também. Pelas dificuldades também. Sentido seu anime longo, né? Quanto mais longo, pior, né? Aqui não. Ele é separado em 24 episódios. Aí eu não sei como é que foi. Não lembro como é que foi o lançamento do anime de 96, 98. Mas eu acho que foi uma vez só. Porque essa pegada de você começar o anime e manter ele várias temporadas seguidas. Tipo, uma pista da vida, né? Era mais comum antigamente. Hoje em dia não. Hoje em dia se faz 12 episódios, talvez 24, depois volta. Que nem o Demon Slayer, que nem o Jutsu Kaisen, que nem o My Hero Academia. Você vai e volta. Isso dá uma otimização na produção. Claro que tem os surtos ali, tipo a empresa do Jutsu Kaisen que tá surtando geral. E causou um colapso na equipe. Né? E a animação caiu bem, assim, em alguns momentos. E apesar de eu gostar muito da adaptação do Jutsu Kaisen, ela peca. Né? Devido a exaustão. Devido a insanidade da empresa. Mas... No caso do Samurai X, comparando esse arco, por exemplo, desse cara aqui. Por exemplo, as lutas dele no primeiro e no segundo. Eles mudam algumas coisas. Eu não lembro do mangá especificamente. Eu li, mas eu não lembro. Qual era o mais fidedigno ao mangá. Não sei se o fidedigno ao mangá é mais o de 8,96 ou o de 2023. Eu acho que é o de 2023. Suponho que seja. Tá? Mais fiel ao mangá. Assim como o Hunter x Hunter e assim como o Fullmetal Alchemist. O Brotherhood é o mangá. O primeiro Fullmetal é original. O Hunter x Hunter é o mangá, mas... É mais mangá no Hunter x Hunter 2011. Né? Que é o remake. E aí continua também a história. Então tem esses detalhes. E em geral, né? Os personagens mais legais de Samurai X são os vilões. Os protagonistas, eles não têm tanto impacto. O Kenshin não tem impacto. O mestre do Kenshin é mais interessante que o Kenshin, né? O grande mestre dele. O Sanosuke... É meio sem graça. Eu gosto do Errico, mas o Errico é uma criança, né? O Saito é mais da hora, só que o Saito é meio anti-herói, né? O Aoshu também é anti-herói nesse sentido. É tipo o Dragon Balls, né? Você vence os inimigos e eles viram seus amigos, né? Tipo o Frieza. O Frieza virar amigo é foda. Mas o Vegeta, o Piccolo, né? Tem a galera lá. Majibu. Enfim. É... Samurai X. Em geral. Em geral. Só pra terminar esse vídeo. Apesar de eu ter falado bastante coisa picotada entre vários animes e outras obras fazendo referências mútuas. Diversas. A trilha sonora do primeiro anime, voltando nisso, que é essencial. Ela garante uma identidade que acontece muito com outros animes que eu tô revendo, como o Gastinho The Shell. Tem anime que a trilha sonora lá faz a alma do anime. Gastinho The Shell eu tô revendo e tô vendo que ele não é tão bom quanto eu achava que era. Apesar de ainda ser muito bom. Mas a trilha sonora é sublime. Aí você pega outro também, como o Rolf's Rain. Você pega outros também que não... sei lá, outras trilha sonoras épicas de animes. Como... sei lá... Bersick, o clássico também. Bersick é muito bom mesmo. Sem trilha sonora ou com trilha sonora. Você pega esse negócio de fazer uma boa dramaticidade de vínculo afetivo, né? E trilha sonora é muito vínculo afetivo. O primeiro Samurai X tem muito disso. E aí o... O que a gente tá agora tem menos. E aí isso peca bastante. Mas em geral, em amplaspectores, são equivalentes. Assim como eu falei que Digimon, a nova versão era melhor, em vários momentos, Samurai X, ele nova versão, devido a ser uma versão mais minuciosa, tem algumas qualidades que superam a primeira, né? Mas... É complicado falar comparando as coisas, cara. É realmente difícil, assim. Eu tô dando uma opinião meio genérica aqui sobre o assunto, tá? E enfim... É... Aí... Oi pro Luiz aí, nosso colega Paçoca, fãzão de Samurai X. Pro Felipe, pro Hélio, pra galera de verdade. A gente era muito fã. É... E brincava bastante com a ideia. É... Também pro meu cunhado, né? O Guto. Também é fãzão de Samurai X. É geração primeiro taco, né? Samurai X é marcante. Ele é um dos mangás do Brasil que foi publicado em 2000 pela JBC, coisa assim. É um dos mangás mais marcantes da geração, tá? E além de ser um dos mangás mais marcantes, é uma das histórias mais vinculativas. Você se vincula, você vira fã do negócio. Então, respeito, tá? Respeito muito o Samurai X. Mas, como eu disse, ele é um shonen em muitos sentidos... Mediano. Tá? Não chega a ser ruim de maneira alguma, mas bem mediano. E de anime de Samurai, com certeza, não é um grande anime de Samurai. Não mesmo, assim. É... Apesar de ser lendário. No Brasil, pelo menos, né? Não sei nos outros países, mas no Brasil ele tem aquela... Carga sentimental. Assim como o Cavaleiro Zodíaco, assim como o Naruto no Brasil, são muito importantes. Não sei como eles são em outros países. Cada país tem o seu culto a um anime pontual ali que ele... Vangloria, por assim dizer, né? Então, é mais ou menos isso, pessoas. Estamos aqui falando um pouco do Samurai X de maneira mais panorâmica. É... Não tem muito mais o que falar. Ah, o melhor arco dele é o Shishio. Eu gosto do arco do Aoshi, mas ele é fraco. O arco do Saita é só de transição. O arco do Jin-E não serve pra nada. E depois do arco do Shishio, que é o único arco que presta, eu não sei porque eu não terminei. Então eu vou terminar, porque eu sou um herége. É... Mas de todo modo, não engaja, cara. Não engaja, mano. Não engaja esse negócio. Esperando a volta aí, que acabou os 24 episódios, né? Agora vai voltar depois. Vamos ver a adaptação do arco do Shishio e acho que ele vai conseguir comprimir. É... Com 24 episódios, o arco do Shishio terminou no episódio 60 e pouco do outro anime. Em 24 ele chegou no Shishio, ele terminou no Shishio em mais 12, no máximo, talvez pouco mais, ele vai chegar em uns bons 50 episódios, dá pra terminar a obra em 50 episódios. O que é um tamanho ok. Não sei se tem muito feeder ou enrolação no outro anime, mas deve ter. Então... ao invés de 94 episódios, ele vai ter mais ou menos 50. É... Enxuto, né? Então, bacana. Bacana. Dá pra fazer. Não é que nem o Blade, lembra do Imortal, que eles comprimiram em 24 episódios, um anime que devia ter o dobro. E... É muito ripado aquilo negócio. É zipado pra cacete. E é irritante, porque... Apesar de eu adorar o estilo, é sufocante, né? É... O mangá, ele poderia ter uma... uma temporalidade, uma narrativa diretiva, né? Como você usa o enredo de maneira mais construtiva. Eu tenho uma raiva com o Blade por causa disso. Eles conseguiram enfiar... É... 32 volumes de... De mangá em... Em pouquíssimos episódios. Eu fiz review episódio a episódio disso. Então foi bastante traumático. Ao mesmo tempo engrandecedor, porque era legal. Em alguns momentos, pelo menos. Vários momentos, na verdade. Eu gostei da adaptação em geral. Estilo era legal, mas... O que fizeram com a história foi meio complicado. E tem coordenação do Blade que eu não consigo... Tem que comprar se lançar no Brasil, né? Enfim, tô devagando já. E... Quanto a Raoni Kenshin... Tamo aí. Tamo aí. Desculpa qualquer coisa. Valeu aí pela presença, pela paciência. E até um próximo review de anime temporada da temporada de outono. E eu não sei qual vai ser o próximo ainda. E vou ver aí depois, né? É só pra... Fazer aí. Tem vários que eu quero fazer. É fazer uma hierarquia ali e ver qual que eu faço primeiro. Desculpa qualquer coisa aí sobre os fãs. Os fãs muito nostálgicos, né? Ou os haters, talvez. Não sei. É... Que é um anime marcante e que leva você a um vínculo muito grande. Então eu não quero ofender ninguém devido às críticas que eu fiz. Aliás, eu também falo. Eu tenho um vínculo muito grande de Samurai X também, tá? Apesar de ser um idiota que eu nunca terminou uma obra. Eu tenho um vínculo. Mesmo assim. É... Tem algumas coisas que eu nunca terminei e eu tenho um vínculo. Mas é isso, tá, pessoas? Grato aí. Falou-se. Até a próxima aí. Desculpa, não... Não sei se tinha muita coisa pra falar que eu não falei. Deve ter falado de outras coisas. Acabei direcionando pra um ângulo mais comparativo, expansível em vez de falar do anime em si, talvez. Enfim. Agora já era. É... Mas... Então, aí. A coisa reclama aí nas mensagens. Até mais aí. Falou, pessoas. Falou-se.